Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um Flaviano Responde desse canal. Para você aí que não é inscrito nesse canal, se inscreva. Aqui a gente bate um papo falando sobre mecânica durante toda a semana e ao sábado. Eu levo vocês lá para dentro da minha oficina, sempre tentando trazer um conteúdo bacana para você que está aí do outro lado assistindo. E para você aí que não me conhece, meu nome é Flaviano Araújo. Eu sou um especialista em mecânica e customização de motocicletas. E também eu sou desenvolvedor de um curso. Sim, um curso. Um curso de mecânica 100% online. Você vai aprender a mecânica aí no conforto da sua casa. Você quer aprender a mecânica e na sua cidade aí não tem uma escola que eu te ensine? O link do meu curso está aí na descrição do seu vídeo. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir aprender a mecânica comigo. Ok? Lá eu vou te ensinar. Parte elétrica de motocicleta, injeção eletrônica e mecânica. Tudo de uma forma bem simples. Você vai se surpreender com os resultados que você vai alcançar em tão pouco tempo. Então não fique aí parado. Quer aprender a mecânica? O link está aí na descrição desse vídeo. Ok? Agora você aí que gosta de comprar ferramentas para trabalhar com essas máquinas e não sabe onde encontrar, seus problemas acabaram. Faz uma visita lá na minha loja. É www.lojadoflaviano.com.br Lá são todas as ferramentas testadas por mim. E tem o meu selo de garantia. Então se você aí está procurando ferramentas de qualidade que não vão deixar você na mão www.lojadoflaviano.com.br Lá eu te garanto. Ok? Então bora lá para mais um Flaviano Responde. Então vamos lá pessoal. Nós vamos começar aqui. A primeira pergunta de hoje é do Rodrigo Alves. Ele colocou a hashtag Flaviano Responde. Boa tarde professor. Gostaria de uma ajuda. Tenho uma Fã 125 Varetinha. Ano 2008. Troquei o kit embreagem. Cabo de embreagem. Estrelinha da marcha. Abridor de garrafa. Que aciona a estrelinha. Óleo. E todas as marchas da moto. Está muito dura para passar. Da primeira a quinta. Estão duras. Só está assim com a moto ligada. Obrigado Rodrigo do Rio de Janeiro. Um salve aí primeiramente a todos do Rio de Janeiro. Em especial aí para o meu amigo Rodrigo Alves. Ô Rodrigo. Veja bem. Você já fez tudo o que tinha que ser feito aí. Na parte externa desse motor. Então. Embreagem nova. Campana nova. Cabo de embreagem novo. Trocou o óleo. Trocou o abdô de garrafa. Trocou a estrelinha. Então. Não tem mais. Nada que você tenha que fazer aqui. Do lado de fora da moto. Infelizmente a gente vai ter que partir para o lado de dentro. E dá uma olhada no que? Nos garfos. Tá? Aqui ó. Nessas peças aqui ó. Que ficam os passadores. Aqui nós temos o trambulador. Certo? O trambulador. Ele tem os caminhos ali. Onde os garfinhos deslizam nele. Para passar as marchas. Ok? Então o que pode estar acontecendo? Pode ter acontecido. De ter dado algum problema nesse pino aqui do garfinho. E está agarrando aí. Na hora da mudança de marcha. Tá? Então você vai ter que abrir. Fazer a substituição aqui ó. Esses garfinhos aqui ó. Veja só ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer a retirada aqui. Aqui ó. Esse garfinho aqui ó. Tá? Ele pode ter dado algum problema aqui nesse pino. Que faz o deslizamento aqui no trambulador. E faz a mudança de marcha. Então. Eu te indicaria a abrir. E dar uma olhada neles aí. Se não tem nenhum problema neles. Ok? Um salve aí. Espero que você consiga resolver o problema da sua moto. Tá? Muito obrigado aí pela pergunta. A próxima aqui é do Edson Vieira. Boa noite professor. Tenho uma Yamaha Factor. Não está pegando a partida. Coloquei o relé de partida novo. E troquei as escovas. Mas mesmo assim não pega. O que pode ser? Ô Edson. A YBR e a Factor aí. Ela tem um relé de distribuição de carga. Então se você já fez a substituição aí do relé de partida. Das escovas do arranque da sua motocicleta. E mesmo assim ela não está acionando a partida elétrica. Dá uma olhada no relé de distribuição. Ele fica ali do lado da bateria da motocicleta. É um quadradinho assim ó. Que faz a distribuição de positivo para o relé de partida. E às vezes ele pode ter queimado. E você está com dificuldade aí. De fazer essa motocicleta funcionar. Ok? Dá uma olhada aí. Eu acho que você consegue resolver esse problema. E sua moto voltar a funcionar na partida elétrica. Bacana? Um salve aí. Muito obrigado pela sua pergunta. Tá? Espero que você consiga resolver aí o problema da sua moto. Tá bom? O próximo aqui é o Lindenberg Eletrotec Mecânica. Ele colocou hashtag. Eletrotec Mecânica responde. Por que a bomba de combustível fica fazendo barulho mesmo com a moto desligada? Ué Lindenberg, isso não pode acontecer. Se a sua motocicleta está fazendo barulho na bomba de combustível. Como se ela estivesse acionada mesmo com a chave desligada. Pode ser algum curto que esteja acontecendo aí na fiação que alimenta aí a bomba de combustível da sua motocicleta. Seria bom você olhar isso o mais rápido possível. Porque com a moto desligada a bomba funcionando é um problema gravíssimo. Gravíssimo. Tá bom? Então, espero que você consiga resolver aí. E que não seja aí um problema tão grave. Bom, um salve aí. Muito obrigado pela sua pergunta. A próxima aqui é do Carlos Cesar. Ele colocou hashtag Flamengo. Responde. Como faço para soltar os parafusos da ignição da Titan 150, linha Honda. Ô Carlos, eu já fiz um vídeo aqui no canal ao qual eu ensino a fazer o passo a passo da retirada desses parafusos. Eu vou deixar ele linkado aqui. Ou melhor, eu vou deixar um pedacinho dele aqui só como sugestão para você aí ter uma ideia de como é que eu faço aqui na minha oficina para tirar esses parafusos. Ok? Veja bem. Veja bem. Viu aí? Não é tão difícil assim. É só você ter uma cautela ali na hora de passar o disco de corte que você consegue fazer aí a retirada daqueles parafusos. Tá bom? Um salve aí. Muito obrigado pela sua pergunta. Espero que eu tenha te ajudado, tá? Ah, e eu vou deixar também aí o link do vídeo completo caso você queira assistir. Tá bom? Um salve. Um salve. Um salve. Então agora, galera, eu vou deixar alguns salves aqui. O primeiro salve de hoje vai para o Jeová Leal. Como posso adquirir seu contato, Flaviano? Quero saber mais sobre o curso. O Jeová, lá no curso, né? Você entrando aí no link que está na descrição do vídeo. A gente tem uma equipe lá para tirar todas as suas dúvidas. Eles ficam lá até meia-noite, trabalhando ali, sempre tirando as dúvidas dos nossos alunos. Então pode entrar lá. Vai ter uma pessoa competente para estar tirando todas as dúvidas aí que você tem sobre como funciona o curso. Tá bom? Um salve. Muito obrigado aí, viu? Espero que você venha fazer parte da nossa turma, tá? Você vai ser muito bem-vindo. O Sidney Lima. Adorando acompanhar seu trabalho, amigão. Manda um abraço. Tamo junto. Um abraço aí para o Sidney Lima. Muito obrigado, viu? Salve. E por fim aqui o MX1 Motos. Show de lives. Oi, MX1. Muito obrigado aí. Fico feliz que você goste aí das lives que tem aqui nesse canal toda quinta-feira. Ok? Então, pessoal, muito obrigado a todos aí por ter assistido o vídeo. Espero que eu seja merecedor aí do seu like, do seu compartilhamento. E se você não for inscrito, se inscreva. Eu acredito que se você gostou desse vídeo, vai ter muito mais aqui no canal que você vai apreciar. Tá bom? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho